Achei esse copo de agitação magnético Que é basicamente uma caneca automática Eu só queria, na moral, entender como é que esse bagulho funciona Porque eles mandaram essa caneca com comprimida aqui no meio, tá ligado? Olha que doido Parece um ibuprofeno, velho Aqui embaixo, ó Você vai ter que colocar duas pilhas palito Uma, duas, e... Será que isso vai funcionar? Tem que funcionar porque eu comprei esse aqui com o único objetivo de fazer uma chocolatada aqui Leite e xuxa ou nescau aqui, ó Vamos lá? Tchan, 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 tchan Cara, não é que o bagulho mistura mesmo, velho? Olha só E o troço ficou bem misturado demais, tá? Sem carrozeira Tá doce Segue nós aí pra mais tecnologia legal e testes insanos